Música 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 Na percussão ali, Afregiu Rodrigues Aqui também na percussão, Amandinha, Amanda Rodrigues Música No teclado, essa maravilhosa, Ana Cruz Música Aqui no trombone, temos Amandinha, perfeita Música No trompete, hoje, com a gente, substituindo a Lari, que é a nossa trompetista Música Nós temos a Dessa Música Obrigada, Dessa, por estar com a gente hoje Amandinha também é a nossa sub, nós temos subos muito maravilhosos Aqui no tenor, a minha maravilhosa, o amor da minha vida é minha, Ana Gói Eu sou Estela Negrini, muito obrigada